Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. O nosso cérebro não é muito diferente de um computador. Afinal, ele armazena e processa uma série infinita de informações. Agora, você sabia que você consegue programar o teu cérebro da maneira com que você quiser? Como vocês sabem, eu passo muito tempo trabalhando no meu computador, mexendo com PowerPoint e criando várias coisas. Um dia desse eu estava arrumando meu armário, porque estava um pouco zoneado. E no meio desse processo todo, eu acabei me arrependendo, porque a zona era tão grande que não valia a pena tirar tudo lá de dentro. E nesse momento que veio na minha cabeça aquela vontade de dar um Ctrl Z, o famoso desfazer. Foi aquela coisa por um segundo só. Vou apertar o Ctrl Z e tudo vai voltar ao normal. E daí que eu voltei para a realidade. Opa, não tem como fazer isso. E olha que coisa louca, eu passo tanto tempo mexendo no computador que o meu cérebro ficou programado para funcionar dessa maneira. Mesmo na realidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O quanto o nosso cérebro é suscetível a esse tipo de programação. Para coisas boas e também para coisas ruins. O chamado efeito Tetris. Esse nome de efeito Tetris veio de um estudo feito na faculdade de Harvard, onde eles pegaram um grupo de 27 pessoas e colocaram numa sala, fazendo com que eles jogassem o maior tempo possível de Tetris. E depois desses três dias intensos só jogando Tetris, os participantes do estudo não conseguiam pensar em outra coisa. Eles começavam a ver blocos caindo na frente deles, começavam a encaixar os tijolos nas paredes de maneira harmônica, tentavam organizar os móveis na sala deles como se fossem realmente no jogo. Mas será que depois de todo esse tempo jogando Tetris, elas não estavam ficando só meio loucas? Na verdade não. Esse é um processo que a gente chama de imagem residual cognitiva, que eles apelidaram de maneira mais fácil, de efeito Tetris. Isso acontece quando você grava uma imagem no teu campo visual. E depois, quando olha para o mundo, começa a ver uma imagem residual por toda a parte. Sabe aquela brincadeira que quando você olha fixo num ponto para uma imagem e depois olha para a parede e vê essa imagem de novo? É mais ou menos isso. Porque é assim que o nosso cérebro funciona. Ele tenta achar um padrão. E depois que acha ele, fica preso a esse padrão. E alguns são positivos e outros nem tanto. Mas isso não acontece só com quem joga jogos. Tem muita gente por aí com esse problema do efeito Tetris. E o negócio é que algumas vezes a pessoa acaba se apegando a um padrão negativo. Aquele amigo que independente de onde entra, só está reclamando. O chefe, que em vez de ver no que você está melhorando, só percebe os teus erros. Atletas que são tão competitivos que não conseguem parar de competir nem com os amigos. Ou gestores, que não conseguem deixar de gerenciar nem a vida dos filhos. Da mesma forma como no Tetris, o nosso cérebro é programado para achar padrões. E depois continuar seguindo eles. Então, se na tua vida você tem sempre um comportamento positivo, o teu cérebro vai se apegar a você ter sempre essa visão positiva do mundo. Agora, se você ficar preso naquele padrão negativo, a tua vida vai ser sempre um inferno. E quanto mais a gente foca nesse padrão negativo, nesse padrão de achar coisas que não estão certas, menos a gente deixa de ver aquilo que é bom. Aquilo que deixa a gente feliz, que vai nos ajudar a ter mais sucesso. Nosso cérebro funciona mais ou menos como aquele bloqueador de spam na tua caixa de e-mail. Os cientistas estimam que a gente consegue lembrar uma a cada 100 informações que o nosso cérebro recebe. Todo o resto é jogada lá no lixo, na nossa caixa de spam. Mas infelizmente, os nossos filtros só identificam aquilo que eles estão programados para achar. Então, se o nosso cérebro estiver programado para não enxergar aquilo que é positivo, toda essa informação ele vai pegar e jogar fora. Quer um exemplo disso? Pois alguns cientistas fizeram um estudo com um grupo de pessoas. Eles deram um jornal para elas lerem e contarem o número de fotos que tinham publicadas lá. As pessoas que se consideravam, antes do estudo, sortudas, levavam em média alguns segundos para conseguir descobrir a quantidade de fotos que tinham no jornal. Já as pessoas que historicamente se consideravam azaradas levaram em média 2 minutos. E sabe por que essa diferença? Porque na segunda página do jornal tinha uma mensagem enorme que dizia Pare de contar, esse jornal contém 43 fotos. Essa mensagem era super clara, mas os que se consideravam azarados estavam tão programados com aquela mensagem negativa de que eles não iam conseguir contar as fotos a tempo que deixaram de ver uma mensagem que era tão óbvia e clara. Isso pode parecer um estudo super bobo, mas imagina só que consequência que isso tem na tua vida profissional. Nessa área que se baseia em identificar oportunidade e capitalizar em cima delas. Quando você está preso nesse teu efeito tetris negativo, é basicamente impossível de você identificar oportunidades. Pensa, quando você abre um negócio, um novo restaurante, por exemplo, você no começo talvez não tenha tantos clientes. O que é um problema? Mas você sempre pode ter duas visões distintas desse problema. Uma negativa. Eu não tenho clientes e não estou ganhando dinheiro. Ou você pode ter uma outra visão desse problema. Uma visão mais positiva. Sim, eu não tenho clientes, mas o meu problema é o que eu vou fazer para conseguir mais pessoas nesse mesmo restaurante? Que ferramentas que eu vou usar? Que estratégia que eu vou utilizar? As duas coisas continuam sendo problemas. Mas uma com um approach muito mais negativo. E a outra com um approach muito mais positivo. Mas agora, a boa notícia é que você pode sim treinar o teu cérebro para ser mais flexível. Para começar a perceber as oportunidades em volta dele. Da mesma forma que para você ser bom num jogo requer prática, para você treinar o seu cérebro a ser positivo, você também tem que praticar. Eu vou dar para vocês um exercício bem simples. Mas que eu tenho certeza que no final de um mês você fazendo isso, você vai ver resultados positivos. Todo dia, antes mesmo de você abrir tua caixa de e-mails, tente escrever uma lista de tudo aquilo que tem positivo no teu trabalho, na tua família, na tua casa. Por mais que você esteja num trabalho que você odeia, alguma coisa de positivo lá existe. Tente focar nesses aspectos. No final do dia, passa outra lista. De três coisas boas que aconteceram com você nessas últimas 24 horas. Pode ser um chocolate que você ganhou no teu amigo. Um bom dia que você ganhou no elevador. Não importa. A ideia é focar no lado positivo das coisas. Pode parecer bobo, mas essa é a parte da prática. De você forçar o teu cérebro a começar a ver o lado positivo das coisas. E uma vez que o teu cérebro estiver bem treinado, isso vai começar a ser natural. E você não vai precisar se forçar mais a fazer listas. Quando a gente treina o nosso cérebro até esse efeito de tétris positivo, a gente está dando uma chance para nós mesmos sermos mais felizes. A gente está dando início a uma cadeia de eventos que vai fazer com que o nosso cérebro pense de maneira mais positiva. Vai abrir nossa cabeça para novas ideias e oportunidades. Ajudar a gente a ser mais produtivo. Eficaz. A ser mais bem sucedido nas nossas vidas. E como sempre, obrigado por assistir.